Música 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 Bom dia a todos Essa é a nossa Sétima conferência municipal Daqui da cidade de São Felipe Que está tendo como tema Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS, como o presidente do conselho municipal aqui já colocou o SUAS é o sistema único da assistência social precisamos garantir esses direitos precisamos garantir o acesso à proteção social dos usuários então, baseado nesse tema, hoje nós aqui vamos trabalhar em cima disso, para poder estar colocando, discutindo ações que possam ser levadas a nível estadual municipal primeiramente, lógico estadual e consequentemente federal então, agradeço a todos a presença e a todos aqueles que de certa forma, faz parte da construção da realidade social do nosso município, agradeço a todos obrigada bom dia ilustríssimo senhor presidente digníssima senhora secretária representante do sindicato senhor Jair membro do conselho do poder legislativo digníssimo vereador Antônio Jorge vice-prefeito o professor aqui senhoras secretárias senhores secretários servidores municipais professores diretores equipe dos conselhos todos aqueles que integram a assistência social nem município conferência significa discutir avaliar buscar soluções e apresentar as metas conferência significa que cada um possa ter o seu momento a sua fala a sua voz e a sua vez de realmente reivindicar aquilo que irá fortalecer o seu convívio na sociedade como diz a jovem apresentadora Jamile fazer assistência social não é assistencialismo nem farem fazer com que alguém possa galgar com as suas ideias com o seu trabalho ou com aquilo que venha fortalecer a nossa comunidade sistema único de assistência social suas e tudo isso só terá sentido quando nós realmente estivermos integralizados e conscientes do nosso papel como cidadão e como cidadã o prefeito vem através da minha pessoa por motivo de uma viagem a Salvador hoje pela manhã para resolver problemas inerentes ao município desejar a todos vocês boas-vindas bom trabalho e que no final da tarde os frutos que serão porventura produzidos se tornem benéficos para a nossa comunidade muito obrigado bom dia a todos inicialmente gostaria de saudar a mesa em nome da secretária de ação social Aparecida Silva desejar a todos uma boa-vinda por esse evento no fortalecimento dos direitos dos suas dizer a vocês que a sétima conferência os resultados creio em Deus que vão ser com o tempo reconhecidos e chegando para que a população possa ser contemplada com esses benefícios que a secretaria de ação social vai buscar no período e no decorrer desse tempo desejar e agradecer a toda a equipe da ação social um bom trabalho um desempenho grande em busca de melhorias para o nosso município parabenizar parabenizar todo o núcleo da gestão municipal nossos secretários nosso chefe de gabinete nosso secretário de administração professor Silvio Ricardo e todos vocês continuem empenhados por um só objetivo o objetivo de oferecer a população da nossa cidade uma melhoria de vida não só com a secretaria de ação social e sim com todas as secretarias que vem fazendo melhor para que o desenvolvimento cresça está de parabéns esse secretário que vem desempenhando e buscando o melhor para o município com a sua contribuição espero que no decorrer desses quatro anos no final de tudo os frutos sejam reconhecidos as sementes que vão ser espalhadas comecem a brotar e toda a população possa agradecer essa gestão por um trabalho digno honesto e de compromisso com todo o povo de São Felipe agradeço a todos agradeço a Câmara de Vereador em nome do Vereador Jair Pires e o secretário Silvio e todo o núcleo agradeço a presença do sindicato em nome do meu amigo Celso e digo a vocês Nailson é uma pessoa comprometida um homem sério em tudo o que faz tenho a certeza que ele vai estar buscando um trabalho junto com todos vocês para que os frutos dessa nova conferência seja de grande importância para todos nós um abraço a todos vocês e um bom dia e uma belíssima conferência para todos bom dia a todos sabendo que a assistência social é um direito de todos esperamos que os nossos governantes tragam melhorias para as condições de vida tanto das pessoas do campo quanto da cidade e como representantes da sociedade e dos usuários agradeço a presença de cada um de vocês e que tenhamos um bom dia e uma ótima conferência muito obrigada bom dia a todos me chamo Lila Caldas hoje estou atuando na coordenação do CRAIS que é o centro de referência assistente social eu fazendo parte também do conselho municipal de assistência representando os trabalhadores dos SUAS a nossa proposta hoje elaborar propostas que tragam benefícios a população que se encontra em vulnerabilidade social desde já agradeço a todos um bom dia bom dia a todos e a todas nós do Cinecato temos uma satisfação muito grande de estar participando dessa sétima conferência então que nós quero saudar também os presidentes de associações que está aqui presente pessoas que fazem a diferença na zona rural e que nessa conferência ao encerrar essa conferência nós tiremos boas propostas para para que possamos trabalhar em prol daquelas pessoas que mais precisam do assistencialismo em nosso município muito obrigado e que tenhamos uma boa conferência bom dia a todos estarei de saudar a mesa a pessoa de Sida né aparecida eu coloco um carinho imenso e já aproveito para parabenizar pela organização da conferência tanto Sida que está na frente da pasta como todos que compõem a secretaria por estar organizando essa belíssima conferência aproveito também para pedir a presença da secretária de saúde do município Geisa para pedir desculpa pela minha ausência na conferência de saúde tive assim um motivo de força maior não teve condições vocês me conhecem sabem que eu gosto de ser participativo visto que é um momento ímpar na nossa vida e na decisão do nosso município é de obrigação nós estar presente para discutir certo as ações dos futuros que venham a beneficiar o nosso povo mas peço assim desculpa por não estar presente quero dizer para vocês que a parte da secretaria de ação social é conduzir os trabalhos juntamente com o conselho que é bem representado por Nailson de formalizar e fazer acontecer a conferência mas quem dá o fruto da conferência não é a secretaria e sim cada um de vocês cada um de nós que viemos aqui é importante não participar desse momento da abertura triificar para a tarde para debater para discutir para colocar suas opiniões que vocês estão tendo essa oportunidade de dizer o que está ruim e o que precisa melhorar então não pode se deixar passar em branco um momento desse é momento de aproveitar de colocar tudo aquilo que desejamos que o nosso município os benefícios tenha para que os delegados eleitos possam estar brigando na estadual e brigando na conferência federal para os benefícios chegarem no nosso município porque os recursos federais e estadual chegam e nós temos que ter aqui a nossa demanda pronta para que cobre da secretária de ação social que seja distribuída de maneira correta que chegue realmente aos mais necessitados aqueles que são usuários desse sistema então obrigado a todos vocês que estão aqui aproveite esse momento vou estar aqui com vocês discutindo estou aí no eixo 3 para discutir justamente com vocês que Deus abençoe e nos conduza assim um dia maravilhoso que no final da tarde nós saia daqui com muitos frutos para o nosso município o doutor Daniel Miranda está dando também sua contribuição junto à mesa bom dia bom dia a todos e a todas gostaria de saudar a mesa na pessoa do presidente do conselho municipal de assistência social é um prazer e uma honra mais uma vez não aqui no município mas uma vez somar na conferência municipal de assistência social que é um espaço não só de deliberação de proposição mas um espaço também de conferir o que foi feito não só na assistência mas o que a educação fez o que a saúde fez para contribuir para a turística de assistência e para o usuário que está na ponta tanto na zona urbana quanto na zona rural é verificar também o que a secretaria de assistência tem executado quem são os trabalhadores e trabalhadoras que estão lá é verificar se a cúmula municipal tem executado seu papel e discutir aprovar legislações que garantem a efetivação dos direitos sócio-assistenciais de cada um que esteja aqui presente hoje de cada um que esteja no âmbito territorial do município é compreender também se o usuário ele está compreendendo o que é ser sujeito de direito e se aquela política que está sendo ofertada se de fato está surtindo efeito na nossa vida e na vida de todos aqui no município e é convendendo saudar aqui a companheira Mércia que representa o Conselho Estadual e a Associação Social e que também a coordenação estadual do programa Bolsa Família que todo mundo conhece é o carro-chefe da assistência hoje que é mais conhecido no Brasil mas que o Bolsa Família é mais um direito conquistado por todos nós e que devemos lutar não só pelo Bolsa Família não só pelo benefício eventual BPC nem só pela nossa aposentadoria mas sim pela dignidade do ser humano e pelo direito de ter direito e de ser ouvido para qualquer decisão no âmbito municipal estadual e federal que democracia se faz por participação e com a escuta do povo não recolta eu me esqueço que são felipe até porque eu sou daqui de pertinho eu sou natural eu sou até a sua quem conhece a Água Branca com certeza me conhece bom e o Estado cumpre o seu papel em estar apoiando os municípios nesse processo conferencial o stress bom te encontrar que a gente não é poder estar colaborando cumprindo mesmo o nosso dever e é um nesse momento todo que o país se encontra onde a gente tem lutado para garantir esses direitos e também por essa seguridade que é do cidadão que é de cada um então o processo da conferência como a Neura colocou é um processo justamente não só para a gente estar conferindo mas também estar contribuindo para que a gestão ela aconteça para que a política aconteça da melhor forma possível e que o direito chegue a quem a quem que é couber da forma mais digna e honesta possível então com certeza será um dia muito proveitoso todo o que fez estar aqui e vamos tentar fazer o melhor possível aqui com vocês e bom dia a todos Capítulo 1 Volte a dia do tema A sétima conferência municipal de assistência social será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e realizada no dia 23 de agosto de 2017 apresentador que é a frente nossos índios e índias lembrando que é um projeto do Mais Educação do Brasil não como eu Amém. 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 porque a miséria é um do outro. Então o que é que acontece? Ninguém se ama. Nós somos tudo individual. Por isso que não se mexe. Pouco se importa ver um lá na estrada, morrer lá no frio. Pouco se importa que não tenha casa. Não estou dizendo que é todo mundo. Gente, aqui é boa. Então, o problema é esse. Ninguém se ama. A união não tem. Então, a gente dormia no chão. Dois, três dias. Sem comer, comendo feijão puro. Quanto tinha. No mar era bebendo, só água. Vocês sabem quanto custou essa... Eu fico doente quando eu vejo aquele povo lá. Mas todas as nada cuidamos da. O tema manda o projeto que ele quer, né? Mas quem vai resolver? Eu fico doente também. O exército tá. Daqueles miseráveis que nós botou lá. Menos o meu. O que eu botei, ele tá lá brigando. Senador, governador. Tudo que eu botei, eu ganhei. Tá lá brigando, eu tô contente. Mas aqueles empresários que tá lá roubando. Apolhando o que... Não é o tema que arruma. Mas nós temos a prefeitura aqui. Se o projeto manda um projeto. E os orientadores vão assinar. A gente tá ful... Não faz nada. Não faz nada. A gente tá aqui olho. Nesses deputados que tá lá. Eu tô com os nomes deles todos. O larreu todo. Ou aqueles que estão votando. Eu tô com tudo organizado. Mas na hora que vocês trouxeram um deputado aqui. Pra gente votar. Eu vou olhar na lista. Eu vou olhar na lista. Eu vou olhar na lista. Eu vou alugar carro de som. Vou sair do município todo. Ele não entra. Ele não entra. Aquele... Aqui. Nós já avisamos aí. É doutor. Ó. Mas tem cuidado com quem vocês vão trazer pra deputado. Porque se for daquele ladrão que tá lá. Aquele que tá votando. Não é só o ladrão. O ladrão pode ter muito. Agora aquele que tá votando nossa desgraça. Uma coisa que custou tanto. Uma coisa que custou tanto. Aqui não tem dia que eu choro com criança. Você sabe quanto a gente passou com essa constituição? Não sabe de nada. A gente tem que tirar deputado do nosso meio. Ou mulher. Ou homem. Vem essa dança aí. Tem que reunir isso. Que eu queria aqui ó. Pra vocês fizessem. Fazer de um. Vamos ver. Quem é que nós vê. Que dá pra ir pra lá. Pra tirar aquela raça. Desgraçada. De elástico. Pra fazer isso. Aqui tem mais de 300 bolsas. Família cortada. Você sabia? Ah. Então pronto. Vocês sabem. Dormindo o ar. Aqui tem família. Dormindo lá. Tava dormindo dentro da água. Mentia a casa. Botaram as telhas. Sei lá que mora. Dormindo. Sem um colchão. Sem nada. Cinco crianças. Uma mulher maluca. Tudo isso existe aqui. Quem fez tudo isso? Essa cidade toda. Tô tudo santo. Nesses povos são felipe. Tudo é santo. A licença aqui é tudo de São Felipe, mas no povo de São Felipe, são tudo santos. Você não tá vendo a cidade coberta de gente aí, dormindo pela rua e tudo? Cadê esse povo de São Felipe? Todo mundo, eu não vou dizer ninguém, quem eu pedia, né? Então, quem eu pedia tá na hora, não tem conversa não. Então, tá aqui, eu já fiz mais de 20 casas que esse povo. Um salto de cimento, outro 10 reais, outro 5 reais, vão guardar a casa da pronta. Tá vendo? Então, é luta danada. Que minha casa, minha vida, umas, o dinheiro veio, não tô falando mal de quem tá comendo, não é nada não. Eu tô dizendo a coisa que tem, tá vendo? Não é por causa de política, não é nada. É que tá lá, quem quiser ver, vai lá. E veio o dinheiro pra 50 casas, o dinheiro completo. É que o povo tá aí, ó, precisando de casa. Aí, eu fui na ação social, que é pra fazer umas casas com umas mulheres que tem aí, que deram os créditos assim de terra, pra fazer a casa. Fui lá na ação social, não tinha chegado velho ainda, não sei. Mas, tá com banquete, não sei, assim, já chegou. Quem é a ação social aqui? Eu tô gostando disso. Cadê a a ação social? Cadê ela? Cadê Maria? Aí, já chegou o velho por lá, gente? A ação social é a ação social. Passará acontecer às oito horas da manhã. Toda a população tem cliente. Até porque, foi um projeto, né? Uma indicação minha na casa, de mudar o horário. Mas foi questionado por algumas pessoas do comércio. Mas nós vimos também, no decorrer das nossas sessões, que o comércio é pouco participativo na casa. Então, eu tava questionando, nós acertamos o questionamento, mas tá deixando da população de estar participando. Pessoal da Lula Rural, que vem aí, se deslocar até a cidade. E o pessoal do colégio, porque nós tínhamos experiência quando a sessão era de manhã, eu tô no terceiro mandato. Mas no segundo mandato, muitas professoras se dirigiam até a Câmara, levando os seus alunos, pra eles terem conhecimentos como está acontecendo os trabalhos no município, a nível e no ativo. Então, na próxima terça-feira, a sessão já é às oito horas da manhã. Obrigado, meu Zé. Parabéns pelo trabalho da Maragalli. Ô, Jair, muito obrigado. Eu acho que vocês têm que participar da sessão da Câmara. Eu acho que é momento de construção. Eu não quis sair, me desculpe, Daniel, sair do foco. Mas, senhor, a gente está na conferência da assistência social. Mas é importante que a gente discuta todos esses segmentos que fazem parte da sociedade, que fazem parte das pessoas. Muito obrigado pelo espaço. Música Eu vou fazer minha casa Música 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 Música